Gente, nós somos da Bandinha Encantar! Vem cá, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, vem com a gente! Vamos lá, pessoal! Vamos fazer uma ginástica! Joga a preguiça lá fora! Vem com a gente! Vem dançar! Vamos fazer uma ginástica, uma ginástica Para acabar com a preguiça! Oh, que preguiça! Vamos fazer uma ginástica, uma ginástica Para acabar com a preguiça! Oh, que preguiça! Braço direito pra frente, braço direito pra trás Braço direito pra frente, braço direito pra trás Vamos fazer uma ginástica, uma ginástica Para caçar com uma preguiça Oh, que preguiça Vamos fazer uma ginástica Uma ginástica Isso mesmo! Para caçar com uma preguiça Forçamos pra Oh, que preguiça Perna direita pra frente Perna direita pra trás Perna direita pra frente Perna direita pra trás Tudo junto! Vamos fazer uma ginástica Uma ginástica Para acabar com a preguiça Oh, que preguiça Vamos fazer uma ginástica Uma ginástica Para acabar com a preguiça Está muito bonito! Oh, que preguiça Braço esquerdo pra frente Braço esquerdo pra trás Braço esquerdo pra frente Braço esquerdo pra trás Junta tudo! Vamos fazer uma ginástica Uma ginástica Para acabar com a preguiça Oh, que preguiça Vamos fazer uma ginástica Uma ginástica Para acabar com a preguiça Oh, que preguiça Perna esquerdo pra frente Perna esquerda pra trás Perna esquerda pra frente Perna esquerda pra trás Tudo junto! Uma ginástica Uma ginástica Para acabar com a preguiça Oh, que preguiça Vamos fazer uma ginástica Uma ginástica Uma ginástica Para acabar com a preguiça Uma ginástica Para acabar com a preguiça Oh, que preguiça Preguiça Ai, acho que deu pra aquecer, né? Deu pra gente pegar o ritmo No, que preguiça Uh, que preguiça No, que preguiça Amém 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 Obrigado.